e hoje eu estou aqui para te dar uma dica você que já tem um pouco de compreensão de texto de audição e não consegue falar o que você fazer para melhorar o que você deve fazer para melhorar a sua fala mesmo antes de você começar a falar em francês eu vou te falar sobre isso agora ok a como sempre o meu sistema é baseado no ser humano tá então na língua materna o que acontece nós reproduzimos sons tem o nosso sistema reprodutivo de som que a nossa nossa caixa harmônica que tem toda essa caixa tem desde o esôfago o ar que vem é laringe faringe palato dentes maxilares lábios então isso tudo ajuda a você reproduzir sons tá é você compreenda ou não nós reproduzimos sons os sons que são reproduzidos na língua portuguesa não necessariamente são os mesmos sons de outros idiomas no nosso caso francês por exemplo quando você fala aquele r que em francês eles dizem o r roulé que é por exemplo se fala trabalho esse tr esse r essa língua tremendo ali não existe esse som no francês tá então pra eles eles têm dificuldade de falar esse tipo de r tá que o r deles é sempre aquele r igual você falar carro tá ok é esse tipo de r que é sempre falado no no francês e também por exemplo quando você fala a que a flor amor então são sons que o brasileiro quem fala a língua portuguesa tem mais dificuldades que não são sons que nós temos na nossa língua materna então seja os sons são são reproduzidos e feitos e criados de acordo com determinada língua tá seja ela é indígena seja tupiniqui seja francesa seja portuguesa todos esses sons são criados na língua materna e até aí tá tudo bem nós reproduzimos sons e como que isso acontece tem um animal uma ave né várias aves inclusive papagaio periquito mulata dependendo da sua região você chama de um de um jeito de outro eles reproduzem sons como que isso é feito eles ouvem 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 de repente estão reproduzindo e muitos deles na perfeição você nem acredita que é um que é um uma ave que está reproduzindo o som você pensa que é um ser humano que está falando eles não têm compreensão alguma eles não têm entendimento eles apenas reproduzem sons então o que eu quero te dizer o seguinte se você já tem um pouco de compreensão de leitura de na parte auditiva você até consegue ouvir músicas e entender você consegue até falar você consegue até assistir filmes e entender grande parte dele mas você ainda não consegue falar tá então a dica que eu tenho pra te dar o seguinte você vai ficar diante do espelho vai pegar um áudio ou um texto se você conseguir ler ou um áudio pra você reproduzir a única coisa que você vai fazer é reproduzir o texto francês seja ele em áudio ou escrito em voz alta se você tiver esse mesmo texto gravado você vai fazer o seguinte você vai gravar a sua voz tá não é muito difícil não qualquer aparelho celular hoje em dia grava áudio você vai gravar a sua voz tá reproduzindo o som que você quer e depois você pega o som original e compara com isso você vai ter condição de ver onde está certo e onde está errado porque esse tipo de exercício você já escutou a sua voz sem você está falando muita gente acha isso extremamente estranho tá porque porque o seu cérebro está ouvindo a sua voz e vai falar pra você opa é a sua voz mas não é você que está falando até aí também tá tudo bem só que quando você começa a reproduzir sons que você não tem ele nas no seu sangue na sua língua materna o seu cérebro começa a entender que você já está habilitado para falar esse idioma e quando você se encontrar numa situação de conversação vai ser rápido você começar a falar o idioma porque o seu cérebro sabe que você fala lógico de acordo com a sua com o seu conhecimento de acordo com seu vocabulário você não vai inventar palavras tá então o que acontece aqui seu cérebro já entende que você tem capacidade neuromuscular para falar você já treinou várias vezes em voz alta tá e com isso vai acabar aquele problema eu não falo eu nunca falei eu tenho medo de falar em público tem medo de falar com a pessoa que fala francês e não entende português então esses medos vão acabar a partir do momento que você faz esse exercício pratica essa atividade é uma atividade tá assim como o papagaio reproduções reproduza você também sons a diferença é que você tem capacidade de compreender o que você está repetindo se você não questionar o que quer dizer palavra por palavra ao pé da letra você simplesmente compreender que a frase x quer dizer y você tem um grande avanço para você falar definitivamente francês fluentemente faça os seus estudos de maneira com que você tenha é contato regular com o idioma e faça esse exercício essa atividade em casa eu recomendo para os meus alunos eu recomendo para você também que acompanha o meu trabalho é isso eu queria dizer essa dica pra você hoje se você estiver assistindo esse vídeo pelo youtube te convida a curtir o meu canal se estivesse assistindo pelo facebook a curtir a minha página a compartilhar com pessoas que têm admiração o que tem o interesse por esse idioma do glamour que é o francês e eu te vejo no próximo vídeo tchau tchau E aí